Olá, esse é o Boletim UFPR que traz pra você o que é destaque na Universidade. Essa semana já começa agitada para quem gosta de uma boa comemoração. O campus de Pontal do Paraná e o Centro de Estudos do Mar da UFPR completam neste mês 40 anos. E a data, claro, não passou em branco. Na semana passada, a programação de aniversário contou com palestras, mesas redondas e outras atividades relacionadas à comemoração. Hoje, acontece a cerimônia oficial de aniversário do CEM em Pontal do Sul, onde fica a sua sede. O CPP-100 começou a funcionar no início da década de 80 como um centro de pesquisas. Mais tarde, já nos anos 2000, ele recebeu o primeiro curso de graduação e, em 2006, a primeira pós-graduação. Hoje, completa seus 40 anos com muito sucesso. É referência em ensino, pesquisa e extensão, além de formar profissionais qualificados que perpetuam esse conhecimento. Então, vida longa ao campus de Pontal e ao CEM. E você ainda não sabe o que fazer com o seu tempo livre durante a semana? Que tal dar uma conferida na programação do Museu de Arte da UFPR? Pois é, ele está de volta e te esperando com uma exposição inédita. Entre X e Y é uma exposição coletiva do grupo Em Cadeia, formado por cinco jovens artistas de Curitiba, cuja intenção é, a partir de obras e pesquisas, criar reações em cadeia. Na exposição em cartaz no Musa, o grupo propõe uma interpretação do espaço-tempo após dois anos de isolamento social. Além das obras individuais, o grupo ainda preparou uma surpresa para o público. Uma obra idealizada conjuntamente por todos os cinco participantes da mostra, em realidade virtual. Os óculos usados para visualizar a obra estão disponíveis ao público quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, durante visitas guiadas. A próxima visita acontece nesta sexta-feira, dia 25, às 16h30. O Museu de Arte da UFPR fica na Praça Santos Andrade, dentro do prédio histórico, e funciona de segunda a sexta-feira, das nove ao meio-dia, e das treze às dezoito horas. Mas agora, falando de um assunto sério. A guerra na Ucrânia teve diversos efeitos, política e socialmente. Muitos dos que decidiram deixar seu país nesse momento difícil, hoje estão em busca de um lugar mais seguro para viver. E um desses lugares é o Brasil. Para auxiliar essa população refugiada, o Comitê Humanitaz Brasil-Ucrânia está reunindo entidades e parceiros de diversas áreas para criar uma rede de acolhimento aos migrantes. O Paraná é um dos estados com a maior colônia ucraniana no Brasil. E a UFPR já está participando dessa iniciativa com a ajuda de professores, alunos e servidores, por meio de projetos de extensão e trabalhos já realizados na instituição. A gente fez um material especial sobre essa iniciativa, onde você encontra mais informações sobre o projeto e também como fazer parte dessa rede de apoio. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!